Tem sete, processo 48.500.6198.2014.34. Pedidos de reconsideração interpostos pela Companhia Energética do Ceará e pelo Conselho de Consumidores da Área de Concessão da COELS, em face da resolução homologatória nº 1.882, de 2015, que homologou o resultado provisório da revisão tarifária periódica de 2015 da concessionária. Diretor Lator, doutor José Jorosa. Na 12ª reunião pública ordinária, realizada em 14 de abril de 2015, a diretoria da ANEL decidiu pela homologação do resultado provisório da 4ª revisão tarifária periódica da COELS, conforme constou da resolução homologatória nº 1.882. E em 27 de abril de 2015, a COELS interpôs pedido de reconsideração em face à referida resolução. Em 30 de abril de 2015, o Conselho de Consumidores da Área de Concessão da COELS, a CONERG, também apresentou pedido de reconsideração. Em estado de se manifestar sobre os mencionados pedidos de reconsideração, a SGT recomendou não dar provimento, conforme consta da nota TEC 30 de 16. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, opina pela presunção de legitimidade da decisão que foi adotada pela diretoria. Os pedidos de reconsideração foram interpostos dentro do prazo regulamentário de 10 dias e, portanto, devem ser conhecidos. No mérito, observa-se que a recomendação da IGT merece ser acolhida, senão vejamos. O CONERG contesta a provisoriedade da resolução homologatória nº 1.882, que homologou o resultado provisório da revisão tarifária periódica de 2015 da Concessionária. E o Conselho apresenta como argumento o fato de que, quando da prorrogação do prazo de aplicação do módulo 2 da ProRet, houve extinção do conceito de ciclo tarifário, aprovado por todos os diretores da ANEL, e foi firmado o entendimento de que seriam aplicadas as metodologias vigentes, por ocasião do processo de revisão tarifária periódica. Ademais, o CONERG afirma que, em abril de 2015, todas as metodologias aplicáveis à distribuidora encontravam-se aprovadas por meio da resolução nº 640. Nesse sentido, não haveria documento regulatório que validasse a provisoriedade da decisão da diretoria de colegiado no dia da homologação. Haja visto estarem todas as metodologias vigentes, válidas, e, portanto, não haveria fundamento jurídico que desvincular-se a ANEL da decisão que aprovou a proposta de prorrogação das metodologias à época vigente, até o estabelecimento das novas metodologias presentes na nota 400 de 2014 da SRE. E, conforme bem salientou a SGT, a provisoriedade da revisão foi resultado de decisão unânime da diretoria, em razão da audiência pública 23 de 2014, não ter sido concluída a termo de aplicar as metodologias à revisão da COELS. Assim, decidiu-se que, após a aprovação das metodologias, os efeitos da quarta revisão da COELS deveriam ser considerados no reajuste de 16. A COELS solicita que sejam incluídos os ajustes financeiros na liquidação da CCE. Segundo a distribuidora, para o período de janeiro de 14 a dezembro de 14, foram 311 ajustes inseridos no relatório de contabilização da CCE, sumário 1,3, com impacto total de pouco mais de 7 milhões nas liquidações da companhia no período em que não foram considerados no cálculo da CVA Energia. Assim, a concessionária solicita a inclusão do mencionado valor corrigido pela SELIC do próximo reajuste tarifário. E, sobre o assunto, a SGT esclareceu que, a partir dos reajustes tarifários de junho de 14, foram alterados os fluxos e o cronograma de apuração e fiscalização do saldo da conta e variação de valores deduzidos à parcela A ou CVA. O saldo passou a ser apurado a partir dos dados fornecidos diretamente pela concessionária e encaminhados até o 30º dia anterior a dado aniversário contratual, sendo que, após a análise das informações realizadas nos ajustes cabíveis, os respectivos resultados são considerados no processo tarifário. E, com efeito, depois da deliberação do processo pela diretoria colegiada da agência, as informações fornecidas pela concessionária são fiscalizadas e validadas pela SFF, que apresenta relatório final de fiscalização, confirmando os dados utilizados no cálculo tarifário e indicando os eventuais ajustes. E os ajustes apontados pela SFF são incorporados no processo tarifário subsequente devidamente atualizado pela SELIC. Ainda sobre o assunto, a AGT informou que o relatório de fiscalização de janeiro de 16 emitido pela SFF já foram avaliados os acrônimos reclamados pela carta COELSE nº 88, sendo que alguns dos ídios descritos foram incluídos na CVA Energia e outros na CVA ESSEE. No ponto, observa-se que a COELSE tem o prazo de até 15 dias após o recebimento do citado relatório para manifestar-se junto à SFF sobre os resultados decorrendo da fiscalização. E, nesse sentido, os acrônimos considerados devidos à SFF já serão considerados no processo de reajuste tarifário de 16 da COELSE. E a COELSE solicita ainda que, no cálculo do preço de repasse do contrato da UTE Fortaleza, o IGPM e o dólar sejam atualizados, dado que, conforme o memorando da SRM de março de 15, foram utilizados os valores provisórios do IGPM para o dólar, referência de março de 15. E, com relação a esse ponto, a AGT saletou que, no momento da emissão do memorando da SRM, os índices utilizados eram os mais atualizados possíveis, sendo que o cálculo do preço de repasse do contrato da UTE Fortaleza, com índice definitivo, serão novamente encaminhados pela SRM por ocasião do reajuste tarifário de 16 e para o cálculo da CVR de energia. Portanto, conforme esclarece a AGT, o pleito da constitucionária já é contemplado ordinariamente nos processos tarifários. Então, do exposto e com base no documento constatando o processo em tela, voto por conhecê-nos pedir a consideração interposto pela COELSE e pelo Conselho de Consumidores da área de concessão da COELSE, o CONERG, em face à resolução homologatória nº 1.882, de 2015, que homologou o resultado provisório da revisão tarifária periódica de 2015 da constitucionária para, no mérito, negar o improvimento. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, proclamo que a diretora decidiu por conhecer dos pedidos de reconstrução interposto pela Companhia Energética do Ceará COELSE e pelo Conselho de Consumidores da área de concessão da concessionária COELSE, em face da resolução homologatória nº 1.882, de 2015, que homologou o resultado provisório da revisão tarifária periódica de 2015 da concessionária para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.